Olá meninas e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é comprinhas e presentes de Natal que eu já ganhei, já. Aqui em casa a gente fez um Natal antecipado, tá? A troca de presentes. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. E algumas comprinhas que eu fiz, que não foram muitas, vocês sabem que eu não tô comprando muita coisa ultimamente. Então vamos lá. Vou começar acho que com as comprinhas de roupa. Eu fiz recentemente lá na Renner. Comprei esse short vermelho. Ele é lindo, gente. Ele é de couro fake. Acredito eu, né? E ele é vermelho, é super bonito essa cor. O tamanho aqui é 40, mas ele tá super largo em mim. Porque como vocês sabem, eu emagreci. Então provavelmente eu vou ter que dar um pontinho pra ficar justinho. E já tem look do dia lá no blog, então entrem lá e vou deixar o link aqui embaixo. No dia que eu comprei esse short, eu comprei essa blusa lindérrima, que vocês já viram. Já tem looks do dia também. Quando eu tava fazendo aqueles posts pro Boticário, eu usei ele naquele look street. E é linda essa blusa. Ela é tipo a ET, super linda, colorida, né, gente? Vocês sabem que eu adoro. E eu amei, amei muito. Ela tá um pouco larga também, mas não tem problema. E lá, naquele dia também, eu comprei essa blusa preta. Na verdade, é a camiseta, que também já tem look do dia. Inclusive com o short vermelho. Camisetas normais, sabe? De manga comprida. E ela é muito linda, gente. Eu adorei, porque eu tava precisando de uma coisa mais neutra. Porque no meu armário só tem roupa colorida, sapato colorido. Eu preciso mudar um pouco isso. Eu preciso comprar coisas mais neutras. Né, gente? Tô precisando, eu sei. Logo, logo. Vou mudar isso. Agora, na Marisa, eu comprei essa blusa faz um tempo já. Mas eu não mostrei pra vocês. Ela é toda roxa, com rosa. E ela é super bonita, tá escrito isso. Ela é linda, gente. E é colorida também. Bom, agora eu comprei uma blusa, que é a camiseta também. Eu comprei na C&A, que já tem look do dia também. Só que ela é salmão, mas ela está lavando. Então, não tem como eu mostrar pra vocês. Bom, ultimamente, eu só tô usando calça leg. Pra todo lugar que eu vou, eu uso calça leg. E raramente eu tô usando, até pra sair. Eu não tô gostando de usar calça jeans, gente. Porque eu tenho um caso sério com calça jeans. Me irrita nesse calor. Eu não gosto, não suporto. Então, eu tô começando a comprar calças legs. Eu comprei essa azul aqui. Vocês devem estar falando, Nossa, Isa, como se chama? É, gente, eu sou chamativa mesmo. Mas tem um motivo, porque eu comprei essa cor azul. Porque, como vocês sabem, teve minha formatura de final do ano, no balé e tudo. E eu tinha uma coreografia que era gênios. Chamava gênios. Aquele brinquedinho gênio, sabe? Que é aquelas quatro cores. E a gente tinha que se vestir das cores do brinquedo. Então, eu tive que comprar uma calça leg azul. Porque eu não tinha. E não tinha uma meia calça que eu gostei da cor, sabe? Pra poder usar. Então, eu comprei essa aqui pra dançar. Mas eu vou usar, normal. Não vejo problema usar durante o dia, ou à noite, ou na academia. Não vejo nenhum problema usar calça leg colorida, tá? Só não pode ser muito, extremamente chamativa. E transparente, né? No caso, essa aqui não é transparente. Não tem nada demais, tá? Perei esse delineador. Ai, gente, eu sei que vocês vão babar. Olha, eu também tô apaixonada. Super muito, muito, muito apaixonada. Quando eu vi na loja, eu comprei numa lojinha aqui no centro da minha cidade. E eu me apaixonei. Eu falei, eu preciso levar esse ursinho verde. É um delineador. Tinha outras cores. Tinha roxo, tudo. Eu, quando eu olhei assim, eu achei que o delineador seria dessa cor. Mas eu abri assim, eu falei, preto. Ai, que bom, vou levar. Porque eu já tenho um delineador colorido e mal. Eu não uso muito. E eu não uso muito. E, gente, eu tô apaixonada. É muito fofo, muito fofo mesmo. E eu gostei muito da qualidade do delineador. Não foi caro, tá? E, assim, ele não sai de jeito nenhum, esse delineador. Não sai, não sai. Quando eu vou tirar ele, eu tenho que passar um demaquilante bifásico ou lavar, assim, o olho. E tirando, assim, sabe? Quando você puxa, assim, é muito bom. Muito bom mesmo. Não fica aquela borroqueira na sua cara. Depois eu faço um review pra vocês, tá bom? Ai, eu tô jogando. É pra jogar. Um desodorante da Rixona. Eu gosto muito dele, tá? Tô usando ele agora. Agora, se preparem pra babar com o meu abeco. Eu vi essa bolsa, gente. Eu tava precisando de uma bolsa pra sair. E eu comprei essa aqui. Gente, eu sei, é muito chamativa, né? Eu sei. Ela é muito grande também. Mas eu amei. Eu tava... Assim, não precisava ser verde. Mas eu queria uma bolsa que tinha os spikes, né? As taxinhas. E aí, na hora que eu vi na loja, eu falei, ah, essa mesmo. Eu confesso pra vocês que eu queria de outra cor. Queria mudar um pouco o verde, né? Só que não tinha. Tinha só verde, laranja. E eu não gosto muito de laranja. Então, eu peguei a verde mesmo. Achei linda. Pra sair, é ótimo. Mas eu não preciso já estar combinando. É só você não for com uma roupa totalmente colorida pra usar essa bolsa, né? Mas agora eu quero comprar uma bolsa preta também. Pra sair mais assim, durante o dia mesmo. Mas ela é linda, gente. Ó, tem um bolso aqui atrás. Aí, aqui dentro cabe muita, muita coisa. Vocês sabem como é bolsa de mulher, né? Mas isso aqui é praticamente uma mala, gente, ó. É muito grande. Minhas bolsas são todas grandes. E eu sou baixinha. Eu preciso aprender a comprar bolsa pequena. E eu comprei brincos também, ó. Esse foi um deles. Esse preto. Brilhante. Comprei esse rosa, super lindo. Comprei esse aqui também, que as meninas apaixonaram quando eu mostrei. Ela é de câmera fotográfica. Comprei esse aqui, que eu achei lindo. Super delicado. Verde, com esses brilhinhos lindos, lindos, lindos. E por fim, esse de corujinha, super fofo. Outra coisa que eu achei na minha cidade foi aqueles lacinhos de colocar aqui, né? Na cabeleira. Sabe? Não desse jeito, obviamente. Mas você coloca, depois passa a sua franja, tudo bonitinho. E eu achei aqui na minha cidade, então eu resolvi comprar. Ele é super bonitinho. É rosa com preto. Eu tenho um salmão. Tá? Depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem, ensinando como usar esses negocinhos aqui, que fica lindo. Por fim de compras, que eu me lembre, porque... Eu não lembro o que eu comprei. Eu comprei essa escova, tá? Eu tava precisando de uma escova nova pra fazer... Escova no cabelo, né? Pentear, essas coisas. E eu comprei essa aqui. Ela é da ProArt, tá? Ela é bem grandona, é parecida com a que eu tinha. Ó, ProArt. E eu gostei. Tô gostando bastante dela. Tá? Pra fazer escovas e tudo mais. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos. Recebida a Capricho. Esse kit super fofo, que é o Capricho Estoujo Verão. Gente, eu amei. Olha que embalagem fofa. Aqui tá escrito o Boticário. Aí tem um bilhetinho. O Capricho tem um presente para você aproveitar cada segundo do verão e brilhar na galera... Na galera o ano inteiro. Você abre aqui. E tem três produtinhos, tá? Aí aqui na frente tá escrito. Capricho Estoujo Verão. Vou ser linda, protegida e perfumada para viver um verão inesquecível como uma verdadeira diva. Ai, que lindo, gente. Aí vem três produtinhos, tá? São protetores solares. Primeiro é esse aqui, ó. Protetor solar corporal. FPS 15. Esse aqui. Super linda a embalagem. Eu amo essas embalagens coloridas. Opa! Seu gemariz! Oi, inteligência! Eu amei o cheiro. Vocês não tem noção. É muito gostoso. Ó, e ele é meio cor de pele. Não vai ficar aquela brancura, sabe? De protetor solar. Ai! O outro é o protetor solar facial. Que ele é o... Que ele tem proteção 30. E ele... Todos eles são muito resistentes à água. Muito bacana isso. E é o mesmo cheirinho. Super gostoso. Só que esse aqui ele é... Branquinho. Ele é mais branquinho. Mas olha, ele espalha super bem na pele. Ai, que delícia! Ah, muito bom, muito bom. E por fim, veio o protetor labial, gente. Super bacana isso. Eu não tinha. Muito gostosinho, olha. Pequenininho assim. É um lip balm, hein? Sabe? E protege os lábios. Eu não usei esse ainda. Os outros protetores eu já usei. E ele tem FPS 30. Depois eu vou fazer um review pra vocês lá no blog desse estojinho. Amei! Muito obrigada. Eu vou te caro capricho pelo presente. Ai, adorei, adorei. Recebi da lojinha da Bora Colega Shoppe, esses dois produtos da Ienza. Esse aqui é a linha Pro Vida. Então, pós-progressiva. Eu não tenho progressiva no meu cabelo, mas eu gostei muito, tá? Do resultado que ele deu no meu cabelo. Esse aqui é o creme de pentear e esse aqui é o creme de hidratação. Eu já usei ele. Mas depois eu vou fazer um vídeo só usando ele pra vocês verem a diferença, tudo mais. Como faz pra aplicar e essas coisas. Agora vamos para os presentes. Bom, minha prima foi pra Buenos Aires. E ela trouxe de presente pra mim esse removedor de maquiagem da Neutrodina. Adoro a Neutrodina. E eu já usava o demaquilante em creme deles. E aí, eu sempre quis testar esse demaquilante bifásico. Porque todo mundo, todas as blogueiras falam super bem deles. E falam que lá fora é super em conta, né? A que eu nunca achei pra comprar. E aí ela me trouxe pra experimentar. E eu adorei, gente. Ó, já usei bastante. É, gostei muito. Ele tira mesmo a maquiagem. Tudo à prova d'água. Principalmente meu rímel, que é uma tortura pra eu tirar ele ou decolassar a prova d'água. Com esse demaquilante ele sai. Então eu adorei muito, muito. Foi um ótimo presente, prima. Amei. Super linda, maravilhosa, que eu achei minha cara. Na verdade, quem foi que escolheu fui eu mesma. Minha tia que me deu. Então, essa sapatilha, ó. Ela é toda colorida, verde, com um monte de cor fofa. Ai, tem um negócio aqui. Sabe com esse carrapicho que gruda? Ui! Ai, gente, eu odeio isso. Ele é assim, ó. Super linda, linda, linda. Eu adorei. É da loja Lenda Luz aqui, da minha cidade. Fica super mal. E aí, da minha prima, esse short super lindo da Handbook. Ele é muito lindo, gente. Tanto que ela e meu primo falaram... Quando eu vi, eu achei sua cara. Eu falei, com certeza. Vocês acertaram em cheio, tá? É rosa com meio azul roxo, né? Eu amo esses shorts coloridos, gente. Amo mesmo. E ele é 38 e ficou um pouco largo também, mas isso aí depois a gente resolve. Ó, Handbook. Muito, muito lindo. Adorei. Show. Show demais. Logo, eu vou fazer um look do dia com esse short. Minha outra prima, gente, eu ganhei esse short. Que é um short roxo lilás, né? Super lindo. Eu tô cheia dos shorts coloridos agora. Tava precisando de short mesmo. E esse aqui é M, mas ficou um pouquinho largo também. Gente, é duro, viu? Não é duro não. Não é bom emagrecer, mas aí você tem que sempre dar uns pontinhos na sua roupa. Mas é muito bom isso, gente. Mais uma bermudinha. Esse aqui, ele ficou um pouco mais curto. Esse aqui é mais compridinho. Eu ganhei... Esse aqui é da Débora, que mora aqui. Essa blusa... Opa, é o contrário. Essa blusa aqui, ó, linda demais, gente. Ela é verde com o coração. Aí, ó, eu achei super legal. As costas dela é aberta e você amarra assim, ó. Achei muito legal, muito linda. Vou ver como fica. Tem que usar com top. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o presente que eu tô muito, muito, muito apaixonada. Fiquei muito feliz, assim, de ter recebido dos meus tios. Fiquei, assim, surpresa, sabe? E como vocês sabem, eu vou fazer arquitetura ano que vem. E eu preciso de um notebook, né, porque usa muito pra fazer projetos, usar essas coisas. E aí, eu não tinha até então. Eu tinha meu computador, né, eu tinha comprado meu computador e tudo mais. Mais pra editar os vídeos, essas coisas. E aí, meus tios me deram um notebook e eu vou mostrar pra vocês. Ai, que lindo! Gente, ele é muito, muito lindo. Ó, a tela dele é de 15. Ele é um i5. E ele é super fininho, gente. Ele é super lindo, ó. Muito, muito fofo. Tô apaixonada. É um presente, assim, que é muito, muito lindo. Incrivelmente perfeito. Eu amei muito demais. Obrigada de novo, tios, por tudo que vocês estão fazendo por mim. É... Nossa, tô sem palavras, assim, pra agradecer por tudo mesmo. Obrigada. Um beijo pra vocês. Aí, gente, eu comprei algumas coisas, né, pro Note novo. Começando por a capa. Eu comprei essa capa rosa pink. Ela é super linda, super um pink muito lindo. Não sei se tá dando pra vocês verem nessa cor. Aqui você abre, ela é assim, ó. Tem que ser bem grande pra caber o Note. Aqui você coloca o Notebook e aqui coloca os acessórios. Eu comprei esse mouse. Ai. Só que esse mouse, eu não sei se eu vou ficar com ele. Ou se eu vou colocar esse no meu computador e pegar o do computador e colocar no Notebook, tá? Azul, porque não tinha outra cor. Só tinha preto. Eu falei, ah, eu quero comprar um colorido, né? E azul combina com o Note. Mas eu tô pensando em comprar um sem fio, que é melhor. Vem o carregador, né, do Notebook normal. Aí eu comprei um fone. E já tá todo mundo apaixonada. Esse aqui, ó, gente. Que ele é uma mãozinha. Olha que fofo. Ai, que coisa fofa. Eu amei demais. Eu comprei esse fone. E comprei esse branquinho também. Acho que foram essas as comprinhas. Se eu esqueci de alguma coisa, depois eu mostro em outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei tudo. Todos os presentes que eu recebi. Tudo que eu comprei também. Eu adorei muito. Se vocês gostaram, positivem. Comentem e se inscrevam no canal. Adicione as sobrinhas pra ajudar na divulgação. Entra no meu canal novo, que já tem vídeo novo lá, né, no Isa Vlog. E vou deixar aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.